Música Oi, oi gente, tudo bem? Aqui é a Ká Primeiramente, desculpa essa luminosidade horrível É que eu ia ter que comprar umas lâmpadas decentes E essas lâmpadas são uma porcaria Então, esse vídeo é só pra avisar que esse é o quinquagésimo vídeo Falei certo? É quinquagésimo? Ah, cinquentesimo, quinquagésimo O vídeo é de número 50, pronto Aí simples Eu não sabia o que fazer com o vídeo 50 Fazer um especial, fazer uma coisa diferente, fazer um vídeo normal E eu fazia uma coisinha diferente um pouco, mas... Mas nada de especial, sabe? Eu gravei há um tempo já Lá no meu trabalho, eu tenho as pessoas pedindo pra me mostrar lá O centro de vegetação, né, de animais E eu já gravei esse vídeo faz tempo, sabe? Um dos primeiros dias que eu tava lá Só que eu não sabia se eu ia botar Porque a cara ficou horrível, ficou oleosa Tava muito calor, tipo agora Mas enfim, tá pior ainda Meu cabelo tá horrível também, todo encebado Porque eu tava cansada e tava calor pra caramba Mas então eu vim botar mesmo Pô, o pessoal acho que vai querer ver, né? E tão pedindo Então eu vou botar de vídeo 50 mesmo Que eu acho que vai ser interessante E não pode bolsa na cadeira Ah, parei E é isso aí, gente Agora eu vou botar aí pra vocês um vídeo que eu gravei lá Não reparem a minha cara de oleosidade, de cansaço, de calor, de podre Esse aí, gente Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ká Ah, queria mostrar pra vocês Eu tô estagiando num lugar muito show, viu? Eu sempre quis fazer isso Mas toda a gente tem que falar de desejo Eu tô trabalhando com vocês Você tá enquadrado também isso aqui direitinho E tá, eu vou explicar as vezes o que eu faço aqui É o seguinte Aqui é o mini zoo Mini zoológico Que tem alguns que são intrusos Aves, principalmente Mas tem vários que estão machucados e tal E a gente cuida deles Aqui, ó E agora atrás de mim Eu vou mostrar uma coisa muito show Olha o tamanho da criatura Gordo O gordo Esse aqui é o gordo Gordo, vem cá, gordo Esse aqui é um leão marinho Que tá aqui no Ceirão há um tempão Tô lá embaixo pra não botar aí a canção Ó a boca, bicho Ó a bicho Tá Ahn Ele tá com catarata Ele só tem 5% da visão Tadinho Então ele não enxerga Eu acabei de dar com medo pra ele agora Ai, gordinho Tudo bem, gordinho? Não sei se dá pra ver direito Tá na sombra Pera aí Deixa eu tentar pegar um ângulo melhor Ah não, tá ruim de ver Ah, não, tá ruim de ver Ah, não, tá ruim de ver Ah, enfim, ele é lindo Ah, enfim, ele é lindo Oi Tá, vamos ir Opa, lá tem uma gaivota Gaivota não Houve algo de inútil mais Enfim Ah, estão gritando Deixa quieto Os colegas loucos Aqui, ó, peraí Deixa eu tirar o zoom Não, tô dando zoom Não Não, Anta Aqui, ó Estran Serão as três refeitações de animais silvestres Ah, silvestres marinhos Opa, tem um lemarinho Deixa eu ver aqui agora Ah, tá calor pra caramba Esse aqui é o autobá Ah, autobá Autobá marrom Oi, bonitinha Não pica minha câmera, tá bonitinha Ih, ela não tem uma asa Olha, ela também tá de uma asa Então ela é que vai ficar aqui pra sempre Infelizmente Quando dá, a gente ajuda eles Medica eles E depois solta a natureza Só que tem uns que ficam pra sempre, né Adobá Aqui estão os pinguins Ó, pinguizinho Pinguizinha Olha Tem cinco Esse aqui é o alojadinho É tu? É tu 08 08? É tu, né? É Que que é? Que tu quer? O que tu tá deixando o saco? Quer sair? Não vai Não pode Ei, não brilhinho E a gente vai se conseguir mostrar Não, tá lá dentro Tem uma É Maria Fasteira Tem a Tem um pássaro ali Que chama Maria Fasteira E ela tá Tá mal Mas Enfim Bom É isso, gente Só queria mostrar os desenhos Que eu tô fazendo Que eu faço E é meu segundo dia aqui Será que eu tô gostando muito Muito Tá muito legal Não quero ir embora Tem um pássaro São 11 E eu tenho que ir embora Meio dia Infelizmente É isso aí, gente Tchau, tchau Então Então esse foi o vídeo Rapidinho Do Eu mostrando lá O lugar que eu trabalho Eu tô gostando muito Muito de trabalhar lá Infelizmente eu não recebo nada Mas quem sabe mais adiante Mas pra mim Com experiência Tá sendo muito Muito bom E Nossa 50 vídeos Eu consegui fazer 50 vídeos Eu tive saco pra fazer isso Porque eu sou uma pessoa Muito preguiçosa Mas Que bom Eu espero que você esteja gostando E a vez mais O meu decido Tá aumentando Felizmente Eu fico muito feliz Cada vez que recebo Um inscritinho novo Pra mim é muita coisa Saber que tem mais uma pessoa Que gostou dos meus vídeos Que quer acompanhar meus vídeos Sei lá Por que gostou dos meus vídeos Porque sei lá Vai saber Isso, gente Eu queria agradecer muito A vocês Muito obrigada Pelo apoio que vocês me dão Pelo comentários Apolhando Incentivando Elogiando Criticando também Porque eu sempre gosto De ouvir críticas Construtivas Nada de haters Sendo haters Mas eu gosto muito De críticas construtivas Pra mim Poder melhorar O canal Vocês me dão dicas De o que eu posso melhorar O que tá ruim ainda Ah, eu gosto muito Ah, cá O áudio não tá legal Mexe em tal coisa Ou Ah, a filmagem pode ser de tal jeito Pode fazer tal coisa No teu vídeo Que vai ser divertido Vai ser engraçado E eu gosto muito De ouvir as opiniões das pessoas Mostra que elas querem ajudar Sabe Querem me enriquecer E é isso aí, gente Muito obrigada mesmo Por todo o apoio Que vocês estão me dando E ainda quero crescer muito, muito E é isso aí Tchau